E olha, as crianças, elas, as menininhas, elas têm um enorme desejo, desejo, na idade deles, principalmente, eles têm muita vontade de querer, dar um desejo para saber que você está escrito ali no livro. A Cobra Sobe A Cobra Sobe O sol já vai fugindo E a dona aranha continua a somver Ela é remosa e desobediente Sobe, sobe, sobe No peixe aconente Gostaram?